Estratagemas de Deus Missionário Honey Lá vo eu e yo Sou Estratagemas É TT a sigla Sou Estratagemas Mensagem de vida 7 mil na contenção Tamo junto na missão Nunca se remerem nem vão Sou Estratagemas É TT a sigla Sou Estratagemas Mensagem de vida 7 mil na contenção Tamo junto na missão Nunca se remerem nem vão Em terra de ignorantes Quem conhece o universo é rei Ficariam do meu lado se eles soubessem o que eu sei ok Atropelei comentários de ignorância Escondi minha ira em lugares que você não alcança Mas é aqui que se estabelece a divisa Seja bem vindo ao rap Eu disse ouve o que precisa Dá pra não perder minha fé Perdi a fé na fé que eu tinha Deus me deu flor pra te importar Até andar na linha Sou Estratagemas É TT a sigla Sou Estratagemas Mensagem de vida 7 mil na contenção Tamo junto na missão Nunca se remerem nem vão Sou Estratagemas É TT Sou Estratagemas É TT 7 mil na contenção Tamo junto na missão Não se remerem nem vão Eu nem preciso muito verso Pra te dizer tudo que eu quero Com 95 tese nós derrubamos império Ó São 5 solas na tua porta Vai derrubar seu grupo Mas calma não vai ser pra sua derrota Predificar Reconstruir Pra restaurar Te reunir Reagrupar Pra progredir Pra reatar Pra evoluir Pra transformar Pra instruir Pra reformar Pra inserir Com nós no evangelho de Jesus Cristo em ti Sou Estratagemas Irmão Sou Estratagemas Irmão 7 mil na contenção Tamo junto na missão Nunca se remerem nem vão Sou Estratagemas É TT Sou Estratagemas É TT 7 mil na contenção Tamo junto na missão Nunca se remerem nem vão Estratagemas De Deus Ainda existem 7 mil que não se cobraram diante de Baal Eles podem até tramar pra nos parar Mas em todos os lugares que eles foram Encontrarão o Estratagemas Nós estamos em toda a nação Nós estamos no mundo inteiro Deus sempre levanta o Estratagemas de Deus Nos percos, nas velas, nos murros, nos palácios Nos impérios Aonde quer que você vá Lá estará um Estratagemas de Deus Paz absoluta Nós estamos no mundo inteiro Estratagemas de Deus Estratagemas de Deus Estratagemas de Deus Estratagemas de Deus